Alô pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de bus de bandas e cantores brasileiros, estamos com o Zé Alves e seus teclados, mais uma confecção aqui que eu fiz, aqui um ônibus bacana, o Zé Alves pediu para mim fazer um ônibus para ele e eu vou fazer o vídeo com o maior prazer. Estamos saindo aqui, vamos de Betinho, que eu sei que ele é de Minas Gerais, deixa eu dar mais um comando aqui, eu vou dar um comando aqui no nosso volante, por isso vamos curtir na música do Zé Alves aí, seus teclados. Andei sozinho Então é, ele me procurou e queria um vídeo né, então aqui é assim, aqui o cara pede, pediu com humildade, com educação, a gente faz o maior prazer. Vamos embora, saindo de Betinho pessoal, e vamos até esse ônibus 8x2, lindo lindo lindo, até 3 corações por ali hein, então ele falou que é de Minas Gerais, mas a cidade dele não temos aqui né, nesses mapas aqui. Em Minas Gerais eu tenho esse mapa aqui, que é o mapa de Brasil total aqui, é um mapa antigo, mas dá para quebrar o gai né, dá para a gente ir levando. Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Divinópolis, vamos entrar aqui à direita, vamos até com 3 corações. Que legal, vamos embora, olha essa aí pessoal, Zé Alves e seus teclados, todo dia, temos vídeos e nerds aqui, 7 horas da manhã, temos vídeos, opa, segura aí tio, Vem para onde vou, Divinópolis, Berlândia, direto, aqui à direita, vamos embora, usam top de linha, 8x2, então aí, 7 da manhã, você já tem, vídeo aqui, vídeo aqui, inédito aqui no nosso canal, você pode, deixar marcadinho, você ver aí todas as postagens, se todo dia tem uma surpresa nova aí, com vídeos de bus, ou carreta né, mas de manhã cedo, 7 horas da manhã é só bus, viu pessoal, carreta é mais para tarde, e para você obter a carreta, você tem que, compartilhar bastante, se você é fã do Zé Alves aí, seus teclados, compartilhar bastante, até dar mil visualizações, mil visualizações, peço para os meus parceiros aqui do canal, que fazem as carretas, Jorge Pereira, Gabriel, Iago, Edson Arne, Fernando Josca, aquele pessoal todo ali, nossos parceiros aqui, que eles fazem carretas para mim, aí ó, serra, serra, serra de galera, tal, 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 essa aí, subida da serra aí, vamos lá, nem vi a serra, como que é a serra aqui, passei direto ali, fusão top, hein pessoal, que bacana, hein, temos aqui a parte de cima também, quer ver, vamos na parte de cima aqui, ó, que legal, hein, essa parte de cima aqui, sumindo a serra, os passageiros aqui, o pessoal da banda, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, pessoal da banda aí, mas tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo tranquilo, então vamos embora, vamos lá, mais uma música do Zé Alves aí, vamos passar essa carreta, deixa eu ir aqui dentro, para passar essa carreta, isso, não dá, é apertado aqui, né, nossa, o cara tá andando a 10 por hora, com aquele carro ali, então pessoal, é, então, compartilhem aí, sentem o dedo aí, para compartilhar aí, para o Zé Alves ter a carreta aí, aí eu faço vídeo, aqui no nosso canal, é 3, 4 vídeos por dia, viu pessoal, pessoal das bandas aí, que estão chegando aqui, estão pedindo para mim sempre aí, faço com o maior prazer, sim, viu, chegando na moral, aí nós fazemos sim, não cobramos nada, esse canal é um canal interativo, não cobra nada de ninguém, entendeu, aí, sem fins lucrativos, então vamos lá para 3 corações, hein pessoal, subindo a serra aqui, de Minas Gerais, aqui, Zé Alves aí, Zé Alves aí, Zé Alves é gente boa, viu, tá trocando a serra ali, é muito bacana, é muito feliz, é, mas, aqui é assim pessoal, a pessoa tem uma foto lá, pode ser uma foto só com logotipo, a gente dá um jeito e faz, subindo a serra aqui, vamos lá, lá, lá para 3 corações, está faltando ainda, 120 km, aí pessoal, está longe, hein, só chegamos aqui no topo da serra aqui, ó, início da descida, vamos verificar os freios, né, daqui a pouco, né, daqui a pouco a gente é médico pesando o freio, uso de freio de motor, longo trecho de declive, vamos embora, só na máquina, que hora que é agora nos jogos, agora é 5 horas, 17 horas e 8 minutos, aqui no nosso, nosso simulador, né pessoal, vamos embora pelas serras de Minas Gerais aí, com Zé Alves, ele é de Minas, né, falou a cidade dele, mas eu não guardei, é muita coisa aqui, mas é de Minas, é de Minas, é um mineiro, com as suas músicas bacanas aí, legal, canta bem pra caramba, com a teclada aí, uma cor de sucesso pra ele, deixando um abraço pro pessoal do terceiro turno também, pessoal, terceiro turno, gente boa, pessoal lá, empresa virtual, quem quiser participar lá com a gente lá, é só chegar junto aí, eu deixo sempre ali na descrição aí, que legal, vambora, Zé Alves, na serra aqui, chega de Minas Gerais, Minas Gerais, pra três corações, de Bedim, pra três corações, hein, que top, hein, opa, vamos aqui dentro, segura aí, que legal, hein, que legal mesmo, então, isso aí, pessoal, opa, eita, apareceu o som, vamos em frente aí, tem um estacionamento aqui, foi muito legal esse ônibus, hein, gostei, foi bacana mesmo, hein, legal nesse teclado, hein, bora, vamos ver aqui, e motivar tudo assim, o amor, graal, oliveira e perdões, vamos pra hora, pra três corações, sentido São Paulo, pessoal, saímos lá de Bedim, estamos na Fernão, Sampaio, posto graal, ali, oliveira, oliveira, vamos direto, opa, segura aí tio, segura aí que eu vou sair aqui, eita, tava perdendo aqui, a entrada, só música boa, hein, o Zé, toca aí, o Zé Alves aí, seus teclados, opa, o que que é isso aqui no meio da pista, e deixaram cair aí, deixaram cair aí um, um negócio de, caminhão aí, vai dar, vai dar, vai dar problemas aí, posto graal ali, o pessoal tá ali, nós vamos direto, vamos lá pra, que é um mapa antigo, né, pessoal, é um mapa que tem alguma, algumas cidades aqui, né, uma pessoa de tal cidade, eu estou fazendo muito no sudeste, lá, tem o nordeste, esse mapa aqui, é tudo meio improvisado, mas tem, então vamos lá, que bacana essa música, vamos embora, vamos dar uma câmera, câmera 8, e vamos embora Zé Alves, que legal, opa, e quem perdeu, pode ganhar, isso daí, vamos lá Zé Alves, solta a voz aí, segura aí, opa, aqui vamos entrar aqui, tem curvas perigosas aqui, solta o som, eu sei que eu, eu queria estar contigo, mas sei que não é perdido, o pedido, demora 1 a 30 dias, pode demorar 5 dias, 10 dias, depende da demanda, 30 dias, e os cantores que vêm me procurar, tocam as bandas, ó, band, sofrência, tudo aqui, gospel, então aí eu faço, em 10 dias, perdões aí a direita, nós vamos para 3 corações, até de 1 a 10 dias, então aí, às vezes pode sair em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, depende da demanda, muita gente, eu coloco 4 vídeos por dia, então, quando você vem em pedido, já tem vídeo pra caramba, aí pra boa, aí, eu tenho vídeo aí, eu tenho vídeo pra colocar até dia 29, hoje, que dia 8, São Paulo 3 corações, hoje é dia 22, eu tenho até dia 29, já postado, lá pra, começo que vem, nós estamos no dia 22, hoje, aqui do 8, você vem, não tem pedido aqui, e colocando 3, 4 vídeos por dia, aí pessoal, às vezes eu coloco até 5, isso aí, vamos lá, 3 corações, São Paulo, 3 corações, vamos lá, vambora, que legal, Zé Alves, seus teclados, onde que soube o Rio Grande, agora tá faltando 40 quilômetros, curtindo a música do Zé Alves, aí, tranquilo, favorável, que paisagem linda, que bacana, aí, vamos lá, essa represa aí, bacana, do Rio, é o Rio, né, é o Rio, bem grande, Rio Grande, eita, tá vendo, você é burro, cara, que tem vídeo aqui, lá na internet, é Rio Grande, o Rio é grande, se nós tivéssemos fugido, tá aí, vamos lá, então, é isso aí, pessoal, compartilhem, deixem seu like, agradecer, mais de 9 mil pessoas aí, amigos aí, inscritos no canal, mais de 2 milhões de pessoas aí, Varginha, Cruz Alegre, Três Corações, aqui, vamos lá, pessoal, aí, Varginha, cadê o ET de Varginha, subiu o ET de Varginha, vamos lá, passando os aviões aqui, pessoal, acabou a Olimpíada no Rio, e aqui é São Paulo, aqui os caras fazem uma conexão, aqui, estou aí, perto do aeroporto de Cumbica, estamos chegando, estamos chegando, aí, os três corações, solta o som, Zé Alves, solta o som, solta o som na caixa, bora, que bacana, é isso aí, pessoal, nossos vídeos são simples, simples, mas, feito de bom com o coração, para ajudar aí, os cantores, que estão começando agora, atender aí, Varginha, a direita, na 1, a 3 corações, atender os, as pessoas, que gostam de algum cantor, que quer ver ele aqui, tocando as músicas, viajando aí, no ônibus, né, o cara é fã, né, e aqueles cantores, para divulgar, né, eles que estão começando agora, faz com muito prazer mesmo, todo prazer mesmo, quando uma pessoa é bacana, a gente faz mesmo, quando a pessoa já chega ali, na arrogância, muita exigência, então procura outro, que aqui a gente é, é simples, é ouvido, e só faz as coisas simples, coisas muito cheias de, frescura é outro, aí procura outro, lá que cobra, que faz um negócio diferente, aqui é tudo simples, assim, desde que eu faço, cachambu, barba cena, tamo chegando pessoal, vamos parar ali, ó, vamos parar ali, aqui em 3 corações, chegamos em 3 corações, vamos parar ali, tem uma oficina ali, lugar ali, pra não te parar ali, vamos ver se tem hotel aqui, deve ter um hotel ali, tem um hotel, já achei um hotel ali, 3 corações, é ali que nós vamos parar, pra terminar o nosso vídeo, de Zé Alves, e seus teclados, a entrada aqui, é aqui né, vamos embora, Zé Alves, simulando aqui, vai ter show, hein, fizemos um show lá em Betim, estamos fazendo show aqui, 3 corações aqui, show do, Zé Alves aqui, bacana, 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 tá aí, chegando no hotel aqui, dá um tempo, tomar uma ducha, bater um rango, aí para ir para o próximo show, simulando, não estou maluco não, pessoal, vamos embora, Zé Alves seus teclados, seu gosto top show, 8 por 2, para terminar a música, pessoal, nós terminamos o vídeo, e aqui fora, que é para mostrar o ônibus, aqui dentro, fica bem fácil, tem retrovisor, tem tudo, tem que mostrar o ônibus, já é, chega na noite, aqui já, que hora que é agora, 18 horas, é, 18h40, vai dar 7 horas, 19 horas, então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês gostem, Zé Alves e seus teclados, nesse Blue Stop Show, e até a próxima, compartilhem, para ele ter a carreta, maluco, show, ó, comandinho aqui, é bacana o som dele, é bacana, é bacana o som dele, falou, terminamos por aqui, muito obrigado, até a próxima, falou, e aí,